Para começar a instalação do Linux Debian, vamos acessar o site debian.org. Existe um link logo na página inicial para baixar a imagem de instalação da versão estável mais atual, nesse caso é a 9.1, e na versão NetInst, que é mais rápido para baixar, porque ele usa boa parte dos pacotes da internet durante a instalação. Como ele é multi-arquitetura, ele funciona tanto para computadores 32 quanto 64 bits. O arquivo baixado é uma imagem ISO, que pode ser gravada em um CD ou um pendrive. Ao ligar o computador com a mídia inserida, deve aparecer o assistente de instalação. Vamos utilizar as setas aqui do mouse, entrando na parte Install, embaixo, dando Enter para escolher essa opção. Novamente, utilizando o teclado, a gente vai digitar PO para já aparecer a parte aqui com o idioma português, com a seta para baixo, a gente vai até a parte onde está português Brasil e dê Enter para escolher essa opção. Enter novamente para escolher a localidade, outro Enter para usar o teclado ABNT, que é português brasileiro. Acelerei um pouco o vídeo aqui para chegar na parte que a gente vai ter alguma interação. Vamos dar um nome para a máquina, vou usar a debia mesmo, vou dar Enter. O nome do domínio não vai precisar aqui. Coloco uma senha de root forte. Dê Enter para avançar, digite novamente a mesma senha. Digite um nome para usuário comum, no caso eu vou colocar monolito. Novamente, para criar o nome da conta. Escolha uma senha para esse usuário. Digite novamente essa mesma senha. Dê Enter para confirmar cada uma das opções. Escolha o estado onde você está, vou manter aqui São Paulo. Agora a gente vai fazer o particionamento de discos. Vamos fazer do modo assistido, usando o disco todo, que ele é o modo mais fácil e rápido. Dê Enter para escolher o dispositivo de disco que você tinha criado. Ou HD utilizado. Vamos colocar a partição home separada, que isso daqui é uma boa. E aí essa é a opção que ele colocou para você de particionamento de disco. Se você estiver de acordo, clique em finalizar. Caso não esteja de acordo, volte para desfazer as mudanças nas partições e crie, por exemplo, uma partição só para todo mundo, que também dá certo. E aí é que finalizar o particionamento e escrever as mudanças em disco. Vamos confirmar isso daqui, selecionando a parte do sim. E agora vai começar a parte de instalação do sistema básico, isso daqui vai demorar um bom tempo. Caso apareça alguma mensagem sobre CD, o DVD de instalação foi lido, deseja inserir outro? Não, porque a gente está usando uma imagem ISO. Então vamos escolher um espelho para ficar baixando pacotes de atualização, ou então para instalar novos pacotes. Vamos escolher algum do Brasil. E vamos pegar algum que seja bem próximo da gente aqui. Pode ser essa primeira opção, no caso eu vou usar o da física da USP. Como não usa o proxy, eu vou só usar o teclado ENTER. E vamos continuar aqui com a instalação. Vai aparecer aqui no fim da instalação participar do concurso de utilização de pacotes, você pode usar não. Bom, agora nós vamos escolher o ambiente de área de trabalho no Debian. Para isso você aperte a seta para baixo, vá onde está escrito MATE. É uma escolha pessoal, você pode escolher algum desses outros aqui, mas o MATE é a continuação do GNOME 2, ele é bem leve. Vou selecionar aqui embaixo também o servidor de SSH para acesso remoto. E vou dar ENTER para ele continuar. Ao perguntar se deseja instalar o carregador de inicialização GRUB, diga que sim. Selecione o dispositivo com as setas, dê ENTER. Finalizando a instalação, basta tirar o pendrive ou CD do computador e clique em CONTINUAR. A instalação será finalizada e você pode iniciar seu computador com o sistema operacional instalado normalmente. Tenha 0u115101-1906906757066035 Hambragem tradicional!. A instalação será finalizada e você pode iniciar o규ador de aplicativos com o 그대로 prometido. A 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 B A 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 Obrigado.